Olá! Pode não parecer, mas eu entendo tudo de samba. Já li todos os livros e sempre que posso, converso com Tia Ciata, cozinheira e mãe de santo, um dos pilares desse estilo genuinamente brasileiro. Nasceu na Bahia e aos 22 anos mudou-se para o Rio de Janeiro num movimento que ficou conhecido como o Diáspora Baiana. Após a abolição da escravatura, muitos negros mudaram para a capital em busca de melhores condições de vida. Começa então a trabalhar como que tuteira na rua mesmo, sempre com suas vestes do candomblé. É a partir daí que mulheres vestidas assim passam a ser chamadas de baianas, roupas consideradas até fantasias, mas são, na verdade, utilizadas em rituais, em sua maioria pela Yalorixá, que é a sacerdotisa de um terreiro. Vale lembrar que nessa época era proibido por lei expressar e praticar a fé a religiões africanas. Ela casa-se e tem 14 filhos. Essa grande família torna-se um núcleo fundamental na pequena África, como era conhecida a Praça Onze no Rio. Todos os finais de semana ela recebia em sua casa pessoas da comunidade com muita música e quitudes. Essas festas às vezes duravam dias. Eram chamadas de pagode. A música era feita ao vivo, muitas vezes de improviso. Esses verdadeiros saraus são considerados o berço do samba, reunindo compositores hoje consagrados, como o Donga, Sr. e João da Baiana. Lá foi criado o primeiro samba gravado em disco no Brasil. Da mesma forma que as religiões, o samba também era proibido nessa época, simplesmente por ser manifestação da cultura afrodescendente. Essas festas, então, não deixam de ser atos políticos, além de espaço de construção da identidade de um povo recém-liberto. Encontros assim costumavam ser reprimidos pela polícia. Mas na casa de Tia Ciata era diferente. A anfitriã tinha respeito das autoridades por ser também uma curandeira. Conta-se, inclusive, que ela teria tratado e curado uma ferida séria do então presidente da República, Wenceslau Brás. Com o tempo, além dos doces, Tia Ciata passou a vender e alugar os trajes africanos, como figurinos ou fantasias mesmo. Com isso, ela passou a receber pessoas da alta sociedade em sua casa, que acabavam ficando para a festa. Nos seus últimos anos, Tia Ciata era considerada uma autoridade, uma estrela. Era a personalidade negra de maior prestígio da época. No carnaval, as marchinhas eram lançadas em sua barraca. E nos primeiros anos de desfile das escolas de samba, era obrigatório passar em frente à sua casa. Tia Ciata é um importante símbolo de resistência fundamental para a nossa história.